E o Jornal Cidade continua com a pauta da educação. Nas últimas décadas, o Brasil evoluiu em um quesito muito importante para o crescimento e desenvolvimento do país, a alfabetização. Mas isso só ocorreu depois que a União, Estados e Municípios reconheceram a necessidade de ampliar os investimentos para universalizar o ensino público. O objetivo ainda não foi alcançado, mas contribuiu para melhorar as estatísticas. Um fato positivo a ser comemorado no Dia Mundial da Alfabetização, celebrado neste 8 de setembro. Segundo a ONU e a Unesco, 85% da população mundial é alfabetizada. Mas no mundo, existem 800 milhões de pessoas que não sabem ler e nem escrever. No Brasil, ainda temos 11 milhões de brasileiros iletrados. De acordo com dados, da PNAD Contínua Educação de 2019. E realidade que preocupa e muito, comenta a educadora Débora Vasconcelos de Varginha. A gente percebe que os meninos de hoje estão, além de muito ansiosos, tem toda uma questão emocional que os atrapalha. antes da pandemia, nós já tínhamos a preocupação nas instituições de ensino que os alunos tinham o costume de memorizar o conteúdo e não haver uma aprendizagem realmente significativa para a sua vida. E hoje a gente percebe que, com dois anos pandêmicos, isso se agravou muito. Então, o que era difícil ficou ainda mais difícil. Então, por conta disso, as escolas hoje se deparam com um grande desafio, que é aprender a ensinar novamente. Porque nós estamos criando novas estratégias, novas formas de lidar com o emocional desse aluno. Que, na pandemia, realmente, eles tiveram muitas consequências negativas, infelizmente. Mas a gente percebe também que eles gritam por um caminho novo para essa aprendizagem acontecer. E ela não necessariamente só como escrita e leitura. Essa alfabetização é implícita em qualquer conteúdo, em qualquer meio que esse aluno vive. Só que nós sabemos que, infelizmente, até 2019, nós já sabíamos que 13 milhões de brasileiros eram analfabetos acima de 15 anos de idade. Então, é algo preocupante para o nosso país e nós temos que correr atrás desse prejuízo. Segundo o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, INAF, a medição de 2018 revelou que 61% da população brasileira apresenta alfabetismo funcional, ou seja, sabe ler e escrever, mas tem dificuldades na interpretação do texto. Um aluno que sabe o básico do básico, ler e escrever de forma bem limitada, a gente percebe que ele não tem grandes chances no mercado de trabalho, porque não há qualificação. Então, quando ele vai para o mercado de trabalho e a gente vê o índice de desemprego no país, cabe uma pergunta, será que realmente não há vaga? Nem sempre é assim. Acredito eu que a vaga exista em algumas ocasiões, porém, ela não está sendo preenchida por falta de qualificação das pessoas. Então, esse analfabetismo funcional realmente existe e ele está presente em todas as escolas, infelizmente, porque o aluno não sabe interpretar, ele não sabe redigir um bom texto, ele não sabe falar de forma adequada. E, às vezes, a interferência até da própria internet, que hoje é muito presente na vida dos jovens, inclusive, de todos nós, mas dos jovens, faz com que as gírias estejam muito presentes, as abreviações, coisas que, às vezes, não cabem no mercado de trabalho, precisam de uma norma mais culta. E as escolas, agora, o grande desafio das instituições é correr atrás disso. Em época de tecnologia avançada e influência de pandemias como a Covid-19, o desafio da educação em relação ao futuro próximo ainda é enorme. Porque ele tem que trazer a ferramenta a favor dele, que é a internet, ele tem que tirar o prejuízo dos dois anos pandêmicos em que os alunos não frequentaram escola e ele já tem que consertar, entre aspas, o que já não estava bom antes da pandemia. Então, acredito eu que serão alguns anos, daqui para frente, para as escolas tentarem reverter isso e a nossa intenção é fazer com que isso melhore, sim, para que esse analfabetismo funcional diminua cada vez mais e que as pessoas sejam mais bem instruídas. É um desafio e tanto. Vamos repetir, porque esses números são importantes. Segundo o IBGE, em 2019, a taxa de analfabetismo de pessoas acima de 15 anos era de 6,6%, o que representa cerca de 11 milhões de pessoas. Na região sudeste do país, a taxa cai pela metade, com 3,3%. O que é o IBGE? O IBGE é o IBGE, o IBGE é o IBGE, Obrigado.